GENERAL 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 Opa Cuidado ae Tira esse bagulho Começou mais um de que vocês essa quarta-feira Qual foi o problema? Tem muita água no hidrante Caralho Caralho Olha no corpo, carai Entra aí, é o que? Pra jogar bola? Vocês vão vir pra jogar bola? Trabalhador Trabalhador, pô Eita, tem peneira, então Jogador ou jogador? Jogador nada Ah, pô, assisti Tá de brincadeira, carai Tá de brincadeira, tá de boa, pô Seu truxo do carai Ah, deixa aquele like, sai no canal, ativa o sininho Então, é o seguinte Eu tô querendo segurança aqui pra loja, pô Mas aí, eu tinha que ver um teste de vocês aí Durante um dia, né Pra me saber se realmente vai... Entendeu? Fica tranquilo, a gente fornece esse tempo voluntário nosso aí Então, vamos fazer o seguinte, ó Tem vendedor, tá todo mundo aí Fica aí durante... Hoje aí, se tiver como Que eles vão me falar se tá tudo certo Se eles falarem que ficou bem insegura aqui Eu já contrato sua equipe aí, pô Tranquilo, sem novidade Pode ser isso aí? Pode Qual que é o nome dos dois aqui? Só... Vamos falar siglas aí Pode me chamar de Coyado, então Coyado e o quê? Outro? Caraca, que bigodinho de trouxa do carai, véi Pode chamar de Joaquim Como é que é a coisa dele aqui? Joaquim Joaquim? Isso Pode crer, Joaquim e Coac Como é que é a nossa aqui? Coyado Coyado Coyado, pode crer, pô Então, faz a segurança aí do local aí Tá de boa Vocês tem porte, né? Tem, todos os legados da Coyado Então tá tranquilo, pode fazer a segurança do local aí Durante hoje aí, pra ficar hoje aí Que aí o pessoal aqui vai me falar da loja Se tá todo mundo bem seguro aí Então, porra que eu entro em contato com vocês, pô Tranquilo, ó Já aproveitando Eu queria pedir autorização aí Se fosse possível Sim A gente colocar um segurança ali em cima, ó Pode, pode sim Pode deixar um lá Pode deixar um lá, sim Não tem problema não Maravilha Pode ficar sossegado Pode ir, vai ficar aí durante a loja aí De boa Tá tranquilo De boa? Sossegado, então Valeu, valeu Deixa eu falar com o rapaz aqui O cara meteu o pé na hora que ia falar com ele Que ele trouxa do carai, véi Ó, os seguranças aí, hein Eles, cara, eles são de segurança hoje, hein Vai vir mais, ó Talvez vai vir mais alguns aí Ficar olhando De boa? Tranquilo Aí se vir um palhaço aí tentar roubar, eles vão tentar, tá ligado? Pegar Ah, isso Tá de boa Qualquer suspeita, você dá um toque pra eles, entendeu? Tá, que Deixa eu te falar também, rapaz Você vai contratar ele pro futebol também? Vou, vou contratar futebol ali, mano Aí, já vou lá, já vou lá De boa, de boa O cara ali tá de segurança, hein Fica olhando aí Ah, beleza Eu vou ter que precisar fazer mais peças Eu não tenho nenhum montador aí Sim, sim E o pessoal que eu contratei tem dois dias? Ninguém? Então, pô Nenhum eu tô... Ninguém Eu vou demitir todo mundo nessa porcaria, mano Não dá não, não dá não, velho Beleza Pô, vou ter que contratar o cara todo dia, pô Eu contrato vocês Não vendo mais ninguém, pô É, tá meio parado aqui Ah, tá difícil pra mim, pô Aí não tem como eu ir lá fazer a parada, mano Só o segundo dia aí, ó Você vai participar da bola de futebol lá, irmão? Ah, bora, mano Tá precisando mesmo Só esperar lá, ó Espera lá do lado Já, já Porra, velho Vou contratar uns caras aí Mas só tem moleque lixo do carai, velho Tá que pariu, mano Porra, que arrombado Bateu em tudo ali, velho Porra, carro vermelho Bateu em tudo ali, ô Caralho, velho Porra, é essa, mano? Caralho, o cara bateu no GTR, mano Com essa porra de carro feio, mano Porra Como é que o cara saiu de dentro do carro, velho? Que moleque burro, velho Nossa, quebrou o carro dos caras tudo, velho Meu tá inteiro aqui, tio Meu tá inteiro, mano Porra Porra Padeu, retom Porradeiro, porradeiro Eita, porra Calma, calma Porra, quebrou os caras tudo aí, porra Vai pagar, vai pagar, tio Tem que pagar, tio É isso aí, mano Retom na cara Tem que dar, mano Olha o time Eita, porra Alguma coisa explodiu já, mano Tem que pagar, tio Tem que pagar, mano Tá tomando essa cara porca, irmão Dá seu jeito, mano Tá chegando vários jogadores aí, mano Meu time vai ser formado, hein, mano Tá chegando um monte de gente, filho Vão sair daqui agora, velho Quero nem saber Já tem bastante gente aí, já, velho Cadê, cadê o time? O segundo bração que chega aqui regaçando Exatamente, porra Esses caras parecem que não sabem o que é parada, tio Não, tem que formar os dois aqui, ó Tem um golfezinho azul tentando roubar aí, entendeu? Fica esperto aí É, então Fica esperto se eles quiserem fazer alguma coisa aí Boa, boa, boa Cadê, cadê todo mundo ali dentro, ali? Vai lá todo mundo lá dentro pra gente organizar Pra gente meter o pé logo, pra treinar o time, mano Você jogava no Flamengo? Jogava Pô, e você rescindiu, nem foi eles? Não, fui eu Tá porra, velho Caralho, jogador de terno, mano Você é o Gerson, velho Não, aí meu empresário falou assim Não, meu, você rescindiu Os caras tá de sacanagem Pode crer, é isso aí, pô Pode crer Aí tá isso aí Todo mundo aqui vai jogar, né? Fica aqui na frente Todo mundo vai jogar Fica aqui, ó Fica aqui Fica aqui, fica parado aqui Que nem vai jogar Cadê? Deixa eu ver com os caras aqui de dentro Quem for jogar Fica parado ali fora, ali, ó Fica ali Quem for jogar Fica parado lá fora, lá, irmão Ih, caralho Não é boxe não, irmão É futebol Vai lá Deixa eu Fica ali fora, ali Fica ali fora, ali Espera ali Tá aquecendo? Tá aquecendo, pô Cadê? Espera ali fora, ali Que vai jogar bola Vai, vai Espera aqui Tem que fazer a contagem certinho, mano Tá, é o seguinte Quer o seguinte Eu quero saber vulgo de cada um aqui, entendeu? Vulgo de jogador Qual que é o seu vulgo, irmão? Raposo Raposo? Nunca ouvi falar de raposo Qual que é o seu, irmão? João Matador João Matador Nome de jogador bascaíno, hein Qual que é o seu, irmão? Calma Não, o seu aqui na minha frente, tio O meu é Marcão Marcão? Pode crer goleiro, né? Você, irmão? Cunha Cunha? Carai, velho Isso aí dá medo, zagueirão, hein, velho Cunha É, pô Carai, você, irmão? Queiroz, pai Queiroz Carai, tio Tá fugido, hein E tu, irmão? Brian 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 Nome de jogador de condomínio, irmão Qual que é o seu? Kawan 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 É gringo, tio O seu? É, mano É calota, velho Calota? Carai, velho Tá, porra Calota, velho Você ficava o que, muito na rodinha, porra Não, pô Pode crer, cara Calota, velho Sinistro, hein, calota Vou fazer o seguinte É, acho que não vai chegar mais ninguém aqui pra jogar bola Então, o que a gente vai fazer, mano? Todo mundo tá de carro aqui, correto? Correto Então, todo mundo vai me seguir agora, demorou? Tá tranquilo Pode vir, pode vir Ah, calma aí, só um segundo Vai indo pro seu carro lá que espera e vai me seguindo Tá de boa, tá de boa Vou te perguntar aqui É... O terceiro cara que vai chegar aí Vai chegar mais um, não vai? Positivo Pede... Não sei se pode um de vocês ou ele Ir lá pro meu campo lá, mano Que é atrás ali do cassino Vai fechar aqui? Sim, sim Se quiser fazer a segurança lá, vamos lá Então a gente aproveita Bora lá, bora lá, bora lá Meu Deus Olha o monte de pereba Vem cara de terno, mano Puta que pariu O jogador de terno é foda, velho Vambora, vambora Vambora, deixa os caras seguirem aqui agora, tio Véi, vambora Fica atrás aí Meu amigo Já vou virar aqui Vou passar na frente da favela, tio Vou passar na frente da favela Será que dá ruim passar por aqui, mano? Acho que não, pô Dá ruim não Onde que é o novo estádio? Onde que é o novo estádio? É atrás do cassino, mano Ah, pode crer Ela é da hora, hein? Sim, sim É maneiro, tio É isso aí Olha o tanto de carro que tem Mas ela tem bastante local pra ficar Tá, porra O tanto de carro, mano Vindo ali, velho Tá que pariu, mano E eu vou fazer o contato agora O que aconteceu lá com o seu time, pô? Ah, juiz ladrão, pô Juiz vagabundo Você não viu, não estava roubando, pô? Eu vi, mano Mas teve um gol lá Que falaram que foi gol Outro só lá que não foi Nem foi, mano Nem foi gol, tio Acho que a gente estava furado Entrei pro lado errado Puta que pariu Vou ter que entrar aqui de novo Acho que dá pra entrar aí, pô É, dá, dá Esse carrinho aqui é da hora E pagou o quanto nele? Ah, velho Foi uns 4 milhão Quer comprar? Tá, pô Eu quero Vou passar a chave aí 3 milhão e meia, senhor É meu? Então beleza 2 milhões e 100, então, né? Ah, vai 2 milhão Faço redondo 1 milhão e 200, então? 1 milhão, 1 milhão Fechou A gente fecha por 50 mil, então Demorou A renda onda pra 200 mil e 16 Ah, então é isso Tá de boa Valeu, valeu, velho Até a próxima semana, hein? É isso, é isso Tamo junto Tomar esse buraco, hein? Aí Só estacionar aí Só estacionar Pô, estacionou certinho aí, hein, mano? Ah, pô Que campinha, né? Esse aqui é meu, irmão Aqui é nosso, tio Agora, do time, mano Então precisa pintar ali, pô Precisa pintar ali Pintar, então Mas pra pintar a gente tem que ganhar Pra ganhar, tem que ganhar dinheiro, né? Não, pô Vou ter que ir no vestiário, né? Exatamente O cara do Mustang aí paga O vestiário tem lá Lá tem vestiário Lá vocês trocam lá, mano Pode ficar de boa Vambora Porra, ninguém tem pinta de jogador aqui, velho Só moleque lixo do caralho, velho Pode crer Lá tem uniforme certinho A gente vai dividir lá Vai ficar de boa Quero ver todo mundo uniformizado, irmão Da hora, da hora Tá de trás, velho? Tá chegando lá Ixi, quando chega os últimos atrasados assim É porque é tipo o Romário, hein, mano Tem que ficar esperto Os caras é bom, velho Os caras não gostam de treinar, não Pula no muro do CT, tá ligado, velho? Tem que ficar esperto com isso, mano Respeito com o cara Porque o cara aí da favela Você vai ficar chamando a cara de favela É, caralho Vamos fazer o seguinte, ó Todo mundo vai lá, ó Vai um atrás do outro lá Naquele canto lá Tá o sinuca Tá vendo? Lá tem um quartinho Calma, caralho Porra, nem falei, mano Puta que pariu O jogador de terno é foda, né, mano? É, mano Olha o seguinte Vocês vão lá Vocês vão, todo mundo Naquele quartinho espremido Vai tirar a calça Tá ligado? Vai todo mundo ficar sem calça lá Aí vocês se viram Vai ficar todo mundo sem calça lá E aí vai botar a jaqueta 221 3, tá ligado? Mas tem na numeração certinho Boa Jaqueta 221 3 sem calça, tá ligado? Vai ter que tirar a calça lá Vocês todo mundo junto Vai lá naquele quartinho Tira a calça Tira a calça Vai lá Ah, pode imprimir Vai lá, vai lá, vai lá Qual que é a chuteira? Chuteira, mano Chuteira, dá o seu jeito aí Tio, lá tem chuteira também Bota lá Chuteira, vou de chinela mesmo Chinelo não Chuteira, irmão Eu ainda tenho patrocinar Boa, boa Vai lá, vai lá Patrocinar É, mano Easy Bota a chuteira aí, porra Deve ter modo de chuteira nesse caralho O patrão Pode fechar aqui? Pode, pode Deixa mais ninguém entrar não Não sei que seja jogador, entendeu? Se não for jogador Não entra Não passa aí coisa não Olha os caras se trocar lá Vamos ver Um monte de caras se trocando, velho Vai ter uns caras sem braço Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Tô vendo aí, tô vendo aí, mano É só trocar a calça aí, tio Vai logo, mano Porra Vambora Quero fazer o seguinte, ó Três na fileira, tá ligado? Um do lado do outro Fazendo três, vai Um do lado do outro Três Tipo assim, fica aqui, ó Fica um do lado dele aqui E o outro do meu lado Forma três, entendeu? Vai Agora atrás do outro também faz três Porra, velho Que três desgramado é esse, mano? Fica certinho aí, porra Aê, fica do lado Calma, calma O outro atrás tá sozinho Tá de boa, vai, irmão Fica certinho aí Vai o cabelinho do caralho É você, hein, irmão É você Fica aqui atrás do cara, porra Você é burro, velho Vai, vai Agora chega mais pra trás Ele fica atrás também Corridinha, vai, corridinha Colado, porra Fica colado com os caras, mano Aí Corridinha, entendeu, irmão? Entendi, entendi Quando eu falar já Vai todo mundo junto Dando voltas aí Volta do campo, hein Três, dois, um Já Meu Deus do céu Sempre tem um burro Aqui fica parado, mano Não dá pra entender Pega o bolo Pega o bolo Caralho, velho Que esse moleque burro Do caralho Sabe nem fazer corridinha, mano E fez aquecendo aqui Enquanto tá noite, velho Eu odeio jogo de noite, mano Por mim o jogo ficava dia 24 horas, porra Noite não serve pra nada, mano Só serve pra você dormir Igual um trouxa do caralho E fez fazendo a corridinha aí, mano Treinador aqui Tá no grau, tá ligado? Tem oito jogador aqui, mano Eu vou precisar de mais cara, tá ligado? Mas eu só vou pegar Os caras bons aqui, mano Vou pegar moleque trouxa, não Vou assinar contrato E vou pagar pros caras, entendeu? Ih, tá cansando Tá cansando, pô Caralho Todo mundo tá certinho, correto? Agora o que eu vou querer de vocês? Todo mundo tá me ouvindo, né? Vocês vão com controle de bola Eu quero ver o controle de bola aqui, irmão Vocês vão lá no outro lado Levando a bola E vai trazer ela de novo, entendeu? Só controle de bola Vai chutando ela devagarzinho Na corridinha Não precisa de ter pressa Eu quero ver domínio de bola Quando eu falar já Vocês vão Calma Quando eu falar já, mula Quando eu falar já Começa, demorou? Três, dois, um Vai Vai, vai Pode ir Isso, isso Meu Deus do céu, velho Que perebada é essa? Dois caras Tá se destacando lá, hein, mano Levou a bola Controle de bola Tá ligado? Ó Controle de bola Tranquilo Carinha do dreadzinho Vai, porra Tem que voltar Controle de bola Vai indo, garoto Vai indo, tio Isso Meu Deus do céu, mano Que que aquilo ali atrás, mano? Aquilo moleque perebinto, velho O cara já foi Já tá voltando de novo, mano Cara, foi pra ir e voltar só, velho Parabéns, parabéns Controle de bola tá excelente, hein Meu Deus, mano Mano, é pra voltar e ficar, porra É uma vez só, mano Eu parei Os caras continuam aí Eu parei aqui, ó Volta, mula Fecha agora o seguinte Vocês vão no pique, entendeu? É correndo com a bola, tio Eu quero ver lá na frente Voltar o mais rápido, velho É só pra ir e voltar, entendeu? Vamos ver quem tem o domínio de bola mais rápido, mano Quando eu falar já, hein Já Vai, 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 vai Cadê o pique? Cadê o pique? Meu Deus, as bolas ficando pra trás Eita, porra O cara fez gol com a bola Tira a bola daí agora Vai, sua mula do caralho Vai, 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 vai Ixi, o cara já tá voltando ali já, mano Eita, porra O cara ali é bom, hein, mano Aí sim, hein Tá, porra Jogador aí, mano Desmerece o raposo não, parceiro Caralho, raposo, velho Tá, porra É o brabo, mano Tem nome, outro patamar Caralho Ruin da porra Só se destacou agora O patrão, o cara ficou roubando a bola da gente, caralho É foda Cada um cara pega a bola do outro, né, velho O cara é muito curto E aquele idiota lá que tá lá ainda, mano Os cara pegou a bola cinco vezes, mano Aí é foda Gostou não, né Cinco vezes, pô Pode crer, pode crer Cada um com seu problema, mano Vamos ver Vamos ver o outro teste aqui Calma aí, guys Ó, próximo treino é o seguinte Vai tocar pro cara da frente O outro vai tocar pra você de volta Entendeu? Toque de bola Quero toque de bola Mesma linha Não quero um cara do outro lado tocando pro lado do ponta, não, hein Vai, pode começar, vai Então toca devagar O cara manda um tijolo, velho Puta que pariu Caralho Que moleque burro, mano Vai, porra Pega a bola, mano Tá de vidro, caralho Aí, ó Vai tocando, vai tocando Meu Deus, mano Que que é isso aqui, mano Ô, na moral, guys Ô, pra treinar a team Tem que ter saco, hein, mano Que moleque burro do caralho, velho Não dá, não dá, mano Olha isso aqui, mano Esse estoque de bola, mano Para de ir atrás Meu Deus, mano Para de ficar correndo Pra ficar na linha reta Um com o outro Porra Meu Deus, mano Parece que são muito pamonha, velho Vocês realmente jogaram bola, velho Tem que separar mais Porra, tem cinco já de um lado, porra Não tô entendendo Não, mas fica mais longe Olha o outro andando Parece que é jogador Bicho trouxa do caralho, mano Meu Deus do céu, mano Agora só tem dois do lado de cá Isso aí é massa Isso aí é massa Ah, meu Deus do céu Vou trocar de coisa, mano Que moleque ruim do caralho, velho Ó, próximo teste, mano Na moral Esse aí foi horrível, mano Próximo teste Vai botar a bola no chão Vai dar três toques e chutar, entendeu? Três toques e chutar pro gol Deixa eu falar com o goleiro, calma Tu tá no gol, cê sabe, né? Cê sabe que cê tá no gol? Porra, aí vem goleiro idiota, mano Não dá, não, velho Com vontade de dar um retom na boca desse moleque, velho Ô, mano Cê tá ouvindo? Porra, aí dá, não, velho Puta que pariu, velho Porra, não sei, mano Só bicho burro do caralho, mano O goleiro fica com o braço cruzado E não fala, não, velho Porra, aí fica difícil, hein, velho Dá um retom ali, logo, hein Mano, só pra completar Vamos ver se cê faz gol com o cara com o braço cruzado e parado Vai 3, 2, 1, vai, 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 garoto Vai, vai Perdeu, quer ver? Aí fica fácil Boa, boa Pega a sua bola lá, tio É, fio Pai do Flamengo Vou pegar a sua bola, não, aí O cara do Flamengo O cara tá parado Igual um idiota, porra Porra, dá raiva isso, velho Ó, a parada é o seguinte Quem tá no gol é um corintiano Cê tá ali vendo lá, né, velho Se tu não fizer gol nesse cara aí O cara nem goleiro é, mano O cara tava ali Ah, vai lá no gol lá Só pra dar ajuda Às vezes Às vezes Esses caras é prodígio, tá ligado Começa a defender igual louco, mano Então mete o gol nesse cara aí, porra Se não fizer gol O negócio fica duro, hein, tio Vai, 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 vai Vai Minha mãe do céu, velho Nem levar a bola o cara sabe, mano Ixi, ixi Ô, louco Caiu Humilhou Caralho Aí Aí Deixou a bola dentro do fundo do gol Ó, agora o cara deixou mais difícil pra você, hein, mano O cara fez o golaço Cagada, porra Cagada da porra Tira essa bola daqui Tranquil, tranquilo Tranquil, moleque ruim da porra Fala aí 3, 2, 1 Vai, irmão Meu Deus Deu ruim, deu ruim Ô, louco Que, caralho Você quer fazer o gol que o Pelé não fez, velho Tá safe, tá safe Vai, goleiro O que é esse goleiro aqui O que é que ele tá armado Tá armado, irmão? Tô, tô Tem porte Ah, é, tá Você me falou Tá de boa, acho que é Ele falou que ele é delegado Não, não Sim, sim, sim Deixa que ela Ele é delegado Ele tinha falado Vai lá, irmão Vai, sua vez Vai, gole Brilha, brilha Brilha Vai, garoto Vai, garoto Pô, aí recolpa o goleiro, porra Vai lá, goleiro Volta lá O goleiro aqui é bom, doutor O goleiro é bom, porra Olha o jogador que é ruim Tem que ver, né Vai lá, vai lá, mano Os caras que tem essas coisinhas na cabeça É jogador bom Vai, garoto Vai, vai Meu Deus Tá na passarela, essa porra? Eu não entendi nada, velho Não fez nada com nada, velho Meu Deus Olha o gole, olha o goleiro O goleiro vai arrumar dele o goleiro Vai, vai lá, vai lá, dreadzão Vai lá, tio Você falou que é jogador caro Vai, vai Vai O cuca, esse daí Como é que é o nosso? Deixa a bola lá Meu Deus do céu, velho É, porra Que pai, mano Vai, irmão Vai, sua vez Acho que eu vou errar também Vai, não, vai, não É gol agora Olha lá, levantou a bola É gol É louco Deu caneta no goleiro, velho Tá, porra Deu caneta no goleiro Aí sim, mano Acho que eu vou errar Acho que eu vou errar, mano Pode ir? Vai lá De novo, vai, vai Tá, porra O bico do Roberto Carlos Ih, errou, errou, errou Você já foi, irmão Foi, não? É, eu fui Mas você mandou de novo Eu tinha dado um probleminha de cabeça ali Ah, vai, vai Eu tinha feito o gol já Você mandou de novo Pode crer, pode crer Vai, garoto Vai, garoto Vai Faz o gol Faz o gol Faz o gol Meu Deus Que moleque ruim da porra, velho Olha isso aqui, mano Meu Deus, velho Que que é isso, mano? Olha isso, velho Que porra é essa, velho? Caralho Foi três toques Você deu 15, velho Tá de brincadeira, mano Parabéns aí, mano Vocês estão indo bem, hein? Valeu Caralho, mano Tá foda aqui, mano Eu também fiz Eu também não Vamos ver Vamos ver isso aí, tio Vamos ver Vai lá, hein Tá belado, vai Um tocando pro outro É fazer gol Aí, vai Toca pra frente Minha mãe do céu, velho E aí, tio Vai ficar andando É passarela, não Vai, mano Toca pro cara, velho Aí, toca pra frente Boa, boa Tira a mão do rosto, jogador Toca essa bola direito pro cara, mano Minha mãe, mano Boa, toca Tem que ir pro gol, tá? Não é pra jogar bola pra fora, não Ó, é, mano Tá na passarela, ele? Vai Vai, chuta pro gol Minha mãe Vai, garoto Puta porra Aí, faz o gol Faz o gol Faz o gol, mano Se eu ficar eternamente Aí, ó Goleiro vai e tira Acabou Vai, vai Volta pra fila Porra Bando de lixo, velho Vai, se posiciona lá Se posiciona os dois agora Vai Você pega a bola Vai Vai, vai, vai Quero aquela agilidade, mano Quando esses caras já saem Vocês vão já ficar em posição ali Vai Vai, garoto Isso, toca Agora o outro vai pra frente Isso, isso Isso Vai, vai Deixa eu tirar essa bola aqui Pra não atrapalhar Calma Aí, jogou na linha de fundo Jogou pra dentro da área Cadê? Cadê o outro? Pra fora Pra fora Pra fora Boa, boa, boa Um pra caralho, velho Passa nada Os caras nem chutam pro gol O que é isso aqui, mano? Ué, tirei essa bola A bola fica, velho Vai, pode tocar O cara tá até deitado pra vocês, mano Aproveita Faz o gol Vai Aí, chutou Chutou é gol Porra Foi quase certinho, mano Foi quase certinho, hein, pô Aí, boa, boa Toca pra frente Toca pra frente Toca pra frente Aí, vai Chega chutando Meu Deus Vai, vai Pra fora Quase Foi quase Goleiro expalmou Goleiro expalmou Goleiro expalmou Boa, goleira O cara é bom no gol, hein, mano Caralho Acabou já? Já foi todo mundo? Foi todo mundo Foi todo mundo, né? Caralho Já foi todo mundo Puta que pariu, hein? Ninguém fez gol, mano Goleiro é bom, pô Goleiro é bom, velho Pode crer, pode crer, velho É o seguinte agora, hein, mano Vai ser os seis contra vocês três, entendeu? Os dois vai defender E o goleiro já tá lógico É defender, né, pô Então, vambora, hein Quando eu falar já Vocês seis vão ter que tabelar um com o outro Pra fazer gol ali, entendeu? Treinador, aquele ali é o que te desafiou do time lá? Ah, cara, ele é um trouxa Vai, pode continuar aí, irmão Pode crer Vai, pode tocar, vai, vai Eu não sou o que desafiou, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai jogar sozinho, pô É o comparador de arbitragem Eita, pô Já fez gol Já foi gol, já, pô Eita, caralho Já foi gol, hein, mano Tá de boa, calma Vai, né, cara, profissional Tá, calma, calma Ah, de novo, de novo Defender isso aí, pô Zagueiro é esse, caralho Tira essa bola aí Pode não falar já Não é pra jogar sozinho, não Toca um pro outro, mano Demorou Calma aí, calma aí, torcedor Vai Toca a bola, isso, isso Ataca junto, ataca junto, isso E esse zagueiro vai ficar parado, pô Faz o gol, faz o gol Ninguém vai fazer gol, não? Chuta pro gol, mula Que porra é essa? O cara tá comemorando A bola foi pra fora O que que foi, moleque? A bola foi pra fora Agora que é gol O gol foi agora, tio Mas a bola foi pra fora Foi pra fora, mano Faz de usar, caralho Foi gol, agora foi gol Que agora foi gol A bola tinha sido pra fora Vai, vai Mais uma, mais uma Vai, mais uma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Toca a bola, agora faz A zaga tá atirando A zaga tá atirando Calma aí, calma aí, calma aí Já era Saiu, escantei, escantei Escantei, escantei Vai, escantei Tocou, tocou aqui Tocou aqui, aqui Tocou aqui, aqui Vai, 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 vai Tocou, tocou Tocou pro zagueiro, porra A zaga atirou Vai aí, boa Calma, calma, calma Lateral, lateral Lateral Vai, lateral Faz o gol, caralho Vai, vai, vai Vai, vai Muito ruim Ô zagueiro, foi pra você ir no coisar Tá dentro da área, mula É, nada É, o idoso foi lá e fez o idoso Eu vi, eu fiquei sabendo isso daí, mano Sim, sim Se ele comprou o juiz Tanto que nem foi o gol Ele deu o gol pro cara Vai, vai, chuta a bola Vai, vai, toca pra frente O engraçado é ver a bola Vai, vai Meu Deus do céu, mano Tá bom, tá bom É isso aí Tá bom, acabou Os olhos tão sangrando Calma, calma Tá de boa, tá de boa o teste Tá de boa Meu Deus, gás Calma aí, mano Vai ser o seguinte, hein É dois minutinhos de futebol Quero ver de vocês, hein Dois minutinhos, mano Eu quero ver Então vamos fazer o seguinte, hein Quem vai sair a bola Time amarelo Não tem problema E vai, filho 3, 2, 1 Vamos ver, vamos ver Eita, porra Olha os caras fazendo gol contra, mano Gol, 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 gol Boa, boa Tia Amarelo já fez um gol já, hein, mano Assistência do pai O goleiro parece que morreu, porra Fica parado igual uma estátua, velho O carro chegou? Tá quanto? Quanto que foi ele? 2 a 0 já? Que isso, mano? É, porra Porra aquilo lá, mano Aqueles caras espantados Não ficam se mexendo, não, velho Que isso, porra Caralho Vai, mano Cadê, cadê Você ajeita aí, caralho Vai Vai, é cheio de coisão, mano Quanto tá o carro lá? Na época do jogador Já foi outro gol, mano Que isso, porra Caralho, velho Esses caras estão morrendo Impossível, velho Que isso, 3 a 0 já, mano Vai Porra, eu dei 2 minutos Não deu 2 minutos ainda Porra, eu dei 2 minutos O cara fez 3 gols, mano Fala aí Então, velho Então, o carro chegou, mano E quanto que é o carro? Ah, uma milha, velho Você tá ficando é doido, porra Você tá falando de Ferrari não, tio Eu, hein Lógico que não Então pronto, calma aí Então fica sem carro Você tá ficando é doido Vou ficar aquela porcaria Com uma milha, tio Vai Chuta, mula Puta que pariu, velho Meu Deus, vai tomar outro gol Nossa senhora Achei que ia ser outro gol, velho Descantei o que, tio? A bola dos caras Já tá 3 a 0 Já acabou, já, né, velho 2 minutos, né Acabou 2 minutos 2 minutos 2 minutos Rapaz do céu, hein 2 minutos São 3 gols, porra Quem tá no time, Piano? Acabou 2 minutos 2 minutos, porra Pode voltar João Matador, eu falei Eu falei, João Matador Que que é isso, mano O time foi bem Foi bem aí, hein O time amarelo, hein Eu falei, eu e ele aqui, ó Eu falei João Matador, meu vô João Matador, pode crer, pô Pode crer Caralho, 6 zagueiros aí Tem que notar bem aqui Que não vou botar Nunca 6 zagueiros, hein, velho Parece uma barata tonta, mano Tá de boa Deixa eu ver aqui Tá, guys Agora é a hora de escolher, velho Quem eu vou escolher pro time Quem eu apontar já vai ser, mano Fica lá pra frente, lá Fica lá O cara tá olhando pra mim, sei lá Fica de frente, exatamente Vai Quem eu vou chamar aqui, guys Olha só, hein Vem os dois aqui de amarelo Lá no gola É, fica lá Quem eu vou chamar aqui agora Você de óculos preto De óculos preto Óculos preto, mula Acorda Porra, vai pra lá, mano Caralho, parece idiota, porra Deixa eu ver aqui Mais quem aqui, mano Não sei se salva mais alguém não, hein, mano Esse cara aqui é ruim pra caralho Esse cabelinho dread do caralho, velho Cabelinho branco Cabelinho branco foi pra lá Esse aqui Você, irmão Vai lá Raposo, padre Raposo Isso aí, raposo, irmão Agora tem vocês quatro aqui, mano Se junta aí, irmão Já já defini vocês quatro aqui agora Pô, ali já tem um timezinho maneiro, velho Não vou botar perebo no meu time mais não, tá ligado? Tá, mano Agora dos quatro aqui, velho Dos quatro, só um vai passar, entendeu, irmão? Só um vai passar, infelizmente, cara Aê, mano Vai entrar aqui na fauna de vidrão escuro, porra Tá doido, caralho É, foi mal É, caralho Quando chegar aí, baixa o vidro, caralho Como é que eu vou saber quem tá aí dentro? Você chamou ele aí? Eu não chamei ninguém, não Quem chamou? O que que tá acontecendo? Eu ouvi perguntar Como o mundo fala lá na praça lá No hospital que aqui é a comunidade da mandioca Eu queria saber se vocês vendem mandioca Ué Vendemos Se é da mandioca, a gente vende mandioca, porra Eu sabia que de repente é só o nome, né? Não é, pô, mas o nome vem da fama do que vende, caralho Se você não vende aparato, como é que vai ter fama? Ah, é claro Aparato só multiplica sem quem tem o valor Dá pra multiplicar, né? Qual que é o valor aí? Qual que é o valor? Cara, vai ali dentro ali, o cara vai fazer o melhor valor pra você lá, pô Você é médico? O que que você é, mano? Tá com um cateto no peito, pé? Diretor do hospital, diretor do hospital No caixa aqui, doutor No caixa ali, doutor No caixa aqui, por fora aqui, ó Aqui, o cara vai te atender, pô Não, pô Se você quiser pagar mais pro cara aí, tá de boa Trouxa do caralho Vamos ver como é que ele tá atendendo aqui Compa logo umas mil, pô Vai levar pro hospital Me dá, me dá, me dá, me dá um 50 mil aí 50 mil em mandioca? 50, 50 mil É isso aí, é isso aí Ele vai querer 50 mil em mandioca Então ele vai querer... Moleque, você tem que ter estoque aí, hein, velho Faz o cálculo aí, vai 10 é 5, você vai ter que dar 100, pô 100, pô Pera aí, pera aí Pera aí, eu acabei de falar que é 100 o cara tem que dar, mano Vamos ver se ele é bom na matemática aqui, doutor Só um segundinho Não, tranquilo, não tem Vem pra essa, não E aí? Tá um calculador gigante na sua frente, você sabe, né? Isso aqui é um calculador, ó Isso aí, isso é pra calcular, velho É E aí, irmão, você sabe não quanto que é? Tá difícil ser vendedor que não sabe matemática, hein, mano Deixa eu chamar o dogão aqui pra... Ué, chamar pra quê, mano? Qual que eu falo? Fala pro... É quanto que tem, mano? Quantas mandioca? 500 500 mandioca? Não, pô Tô falando o preço da mandioca, entendeu? Então, mas quantas mandioca você tem que dar pra ele? Quantas mandioca? Ele pediu 50 mil Tá bom Exato Beleza, e quantas mandioca dá? Duas... Quatro vezes 500 é 2 mil Sim É... Oito... Ah Quatro Ah 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 Fala aí, fala aí Que muleque burro da porra, velho Que que é isso aqui, velho? Beleza, você não pode esquecer Só oito e quatro, entendi oito e quatro até agora, vai Não, calma aí, calma, deixa aí, ajuda não, ajuda não Ah, beleza Deixa aí Não, 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 eu ia falar um bagulho aqui, bem importante Ah Fala Não, 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 eu quero ver sua lógica Quero ver sua lógica Primeiro, depois eu vou fazer o bagulho Até agora, o cara já tá com fome, tá morrendo de fome aqui já É Não tem o tempo que você tava falando pro cara o valor Tem criança, tem mulher no hospital esperando a ajuda dele É, porra Deixa meu Deus do céu, então calma aí E aí, tio, cálculo, mano Você tá nervoso, não pare de mandar, mano Fica aqui Caralho, velho Que pressão, amigo Meu Deus, mano, tá difícil, mais um vidro escuro, mano Mais um vidro escuro, porra Baixa o vidro, caralho Porra, vai entrar aqui com vidro escuro, porra Baixa o vidro quando botar o pé aqui de novo, hein Foi mal aí, padrinho Porra O que esse cara quer aí, vê aí, ó Então vamos lá, tio, correu, correu Cadê o cara, mano, com a mandioca Que é, tio O cara quer 50, quanto dá, tio 25 mil, pô 25 mil Caralho, mano, você contratou um animal aqui mesmo, hein, velho Puta que pariu Uma falinha parada aí, mano Na moral, velho Meu amigo do céu 25 mil mandiocas 50 mil reais Meu pai, mano O menino falou que cada mandioca é 500 Ele falou que vai dar 25 mil mandioca 100 mil 100 mil o que, moleque Puta que pariu, velho Não dá não, velho Que moleque burro da porra, velho Isso é doido, mano Tira o capacete aí, porra Calma, mano Aê, caralho Falei, eu vou entrar aqui e ver vidro baixado, caralho Sem capacete Como que baixa o vidro? Ué, se vira, o carro é seu, mano Com a mão Pô, tá nisso ainda, mano O cara não levou as mandioca Tem gente morrendo, mano Precisa de ajuda Meu Deus Que prejuízo tá dando essa porra aí, mano Falei, falei, falei Só pensando se vocês querem lavar alguma roupa aí Vem, vem Tá querendo lavar alguma coisa aí? Vem, vem, vem Tem sim Aí, pra resolver com ele Os caras falam que um tratamento de choque é ajuda, mano Pra pensar melhor, tá legal? Fazer cálculo Ah, entendi Se você quiser, a gente dá um jeito aí, porra Não É, não dói não, porra Não dói não, velho Porque senão daqui a pouco você vai me dar prejuízo, tá me entendendo, velho? Daqui a pouco você vai dar prejuízo pra nós aqui, velho Tá ligado? Você ia passar 25 mil mandioca pro cara, mano Você tá doido, porra Eu ia tirar essa mandioca da onde? Você guarda em algum lugar essas mandioca, velho? 25 mil, velho Puta que pariu Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, um tratamento de choque Vambora, só pra você aprender, só pra calcular E a parada certinha Calma aí, segura o cara aí Segura pra ele não cair no chão, porra Fica atrás do cara aí Fica atrás do cara aí, cachorro Vai lá Só pra ele não coisar Só pra ele não cair no chão Calma aí, segura ele aí É bom, é bom, é bom Ajuda isso aí, vai Fica com o braço cruzado não, mula Tira o braço cruzado, mula Aí, ó Aí, 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 ó Vai melhorar, vai melhorar, ó Agora a matemática vem Agora vem a matemática, velho, ó É o que? Calma, calma Calma, calma Aí, ele vai levantar melhor Agora ele vai vir inteligente, agora, ó Agora você vem inteligente Agora quer ver? Quantos que é 2x2? 24 Puta que pariu Dá, não, dá, não Ah, ele só se for uma sessão de 35 choques por segundo, velho Que moleque animal do caralho, velho Bora, porra Desce aí, caralho Vai cair, dogão Vai cair aí, porra Calma, caralho Já caiu, porra Cadê? Eu quero ver, mano Vai, fica igual cachorro Vai ter que ficar igual cachorro, mano Vai, dogão Pega o máximo de impulso Ah, não Não posso dar dica, não O bagulho é doido Não, não Calma aí, calma aí Fica igual cachorro, mano Você não é um cachorro Tem que botar as mãos no chão também Ih, isso aí é cachorro? O que é isso? É cachorro Não, cachorrinho, tio O cara fica igual cachorro, mano Você não é um cachorro É cachorrinho Vai Cachorro Aí, caralho Agora tá igual cachorro, caralho Vai, tio Vai, vai, vai Tem que latir Igual o cachorro que você faz aí Vai, vai, fica igual cachorro e quase Vai, vai Vai Meu Deus do céu, velho Ela conseguiu, mano Boa, boa, viu? Ai, caralho E todos os coobidus pulou, caralho Não é tão simples assim, mano Olha, e nem se machucou É o único aí, velho Até agora, velho É o único até agora Que não se machucou nada, velho Aqui morreu o que? Você dá laje, porra Aí, ó Boa, boa Vai, caralho Ele vai fazer merda Ele vai cair, velho Ele tá indo bem, tá indo bem Tá indo bem Tá bom, tá bom Já passou, já passou Essa mula do caralho Já, velho Safe, safe O cara passou lá, mano O cara passou no teste Agora tá aqui na favela de novo O cachorro Agora o cachorro é daqui Imitando salsicha, velho Vambora, vambora Vambora, vambora, guys A gente vai dar uma verificada Nos lugares aí Rapidão, hein Tá, porra Tá igual um touro, hein, mano É, pra pousar no meio Pra pousar no meio, vai Caralho Faz o seguinte Primeira coisa Quero ver em cima desse cassino aí Que eu vi um Um L igual o seu Meio parando por ali, velho Deixa eu ver se não tem Deixou ninguém ali Pra desbilhotar nós, velho Cima do cassino Cima do cassino Tem um L ali Um negócio pra pousar Ali é a polícia Onde? Ali atrás Na rua do motociclo Não, não vejo, não Chega perto ali Chega perto ali Daquele heliponte Só chega perto Que eu vi ele Meio que querendo pousar em cima O que que tem em cima? Será, velho? Não tem nada Só essas detalhadas Do ele É, mas dá pra gente Usar esse lugar aqui Qualquer coisa também, mano Dá pra pousar isso aqui De qualquer coisa Dá uma passada do meu campo ali Ver se não tem ninguém Filtrando ali Não mais longe Sabe o que é que estádio Que é meu, né? Não chega de ver não, mano Tem um cara lá Tem não? Tem não, tem não Tem não, é Tá safe, tá safe Vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos aqui, ó Nessa mesma direção Vamos olhar o desmanche Que os caras Estão querendo desmanchar Uma macerate, vai Só pra ver se o dono Não botou alguém lá, entendeu? Uhum Bora, vambora E depois a gente vai na praia E na VK Quero dar uma verificada Como é que eles estão Que eu vou invadir esse estado Quero ganhar umas armas a mais aí, velho Pra eu deixar na favela Demora Eu vou ir direto lá Vambora, vambora, guys É, mano Hoje amanhã Hoje amanhã a gente vai entrar O que que é? Tá armado? Armado? Tô armado até o tente De taser Tô armado aqui também De taser eu tô, mano Qualquer coisa Eu deixo o cara no chão Sem metralha, velho Esse campo aqui ficou muito grande De ter jogado futebol com os caras aí É, ele é muito gigante, mano Assim, assim Mas eu acho que esse campo aí Vai ser demolido E vai ter outro público Lá pra cima Cadê, cadê, cadê Desce mais baixo Alguém com o barraco aí, velho Querendo te livrar Calma, calma Ó, a gente tá aqui passando Pela Pelo desmanche aqui Do norte Aqui Norte não, né Aqui do meiozinho Aqui pé do campo Não tô vendo ninguém Tá ligado, do L Chega mais baixo Mais baixo um pouquinho Então, eu vou passar lá Por enquanto, nada Eu acho que tá olhando aqui Calma, fica aí Os caras tá querendo desmanchar Eu acho que a Camacinai Deve dar uns 100 pau, né, velho Eu vou passar lá no norte Ela é uns 700 mil Então, vai dar uns 70 mil 80 por ali, tá Nada, né, velho Acho que não tem ninguém, não Ó, pelo que o meu ângulo de visão Aqui eu não vejo ninguém Geralmente, se tem Os caras ficam atrás Desses muros altos aqui, ó Que nós tá aqui em cima Tô vendo, tô vendo Não vai ter ninguém Vambora, vambora no outro Aí de lá a gente já vai na favela dos caras Vai Vai, no Lodge tá limpo Já tá onde? Com a Maserati? Tô lá na rodovia, já Vamos esperar o cara, então Vamos esperar pra ele ir Vai que alguém vai surpreender o cara do nada, tio Vamos aproveitar que a gente tá no L aqui mesmo A gente vai dar contenção do alto aqui Só pra se der alguma merda Tá chegando, tá chegando Maserati, zona Passou direto aí a mula Vai, vai Desce mais um pouco Ah tá, você vai vir e dar o suporte, né? Achei que era o Liminha aqui já, velho Caralho, Liminha tá vindo de ré? É uma Maserati, Liminha É um jipe não, mano Vai rolando aí, mano Já tá aqui Já tá aqui A gente tá aqui, você não tá aqui, tio Desmanchando já Você já tá desmanchando? É Tá no outro Tá doido, então Você tá no norte, então Que isso? Não vi esse cara chegando, velho Ué, eu também não vi não, mano Que isso, mano Eu acho que foi o Liminha aqui Foi ali na frente Ah, foi Foi ele pro lado Já era Então vambora, vambora Vamo pro norte lá Vamo na praia Lá, favela dos caras Lá, vai lá Tá, a gente vai dar uma passada Pra cima da favela dos caras lá Pegar umas linhas Tá de brincadeira, né, velho O carro não é clonado, não? Ó, o campo é todo todo É, esse campo O campo foi feito por um zarolho, pô Aqui foi Tá, porra, velho Sério, mesmo que não desmanchou o carro? Aqui tá indo, tá indo Ah, tá Porque às vezes tu não sabe desmanchar um carro, né, velho Você não tem a manha Ah, a manha não tem Tem que ter as peças Tem as peças na mão? Na manha nós tem Você tem as peças na mão? Posso botar a peça na sua mão Ah, tem que ter com a chavinha Felipe, né, mano? Ah, essa chavinha pequenininha não dá não Tem que ser chave grande Você quer uma? Tá de boa, tá de boa Tá de boa, então O Braille já pegou na chavinha É E agora você não conhece a chave de rosto? Ah, vai Esse aí Esse aí é profissa Tá, ele tá chegando aqui na favela dos caras aqui, mano Calma aí Na esquerda, pô Ué, achei que era aquele ali, mano Tô vendo um troço ali Caralho, mas você é um piloto profissional, hein, velho Tá, porra Caralho, velho Rumpa a porra Até eu sou melhor que esse idiota, mano Por cima, por cima Eu quero você passar rajando por cima, tipo Não é pra dar tira Passar rápido ali por cima Tem um carro na entrada Tá de boa Ele sempre fica aqui nesse meizinho aqui, ó Não vejo ninguém Olha o L, olha o L Ó, tem carro lá embaixo O L Ele, 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 os caras correndo Tá vendo os caras correndo? Três caras correndo aqui, ó Os caras correndo na favela aqui Foi tudo pro helicóptero Já tô vendo a casinha que ele se esconde Olha os caras ali embaixo É, três caras na favela da praia A gente dá uma olhada aqui Carrão branco, pá Tá de boa, tá de boa Só meter o pé daqui Que já ficou assustado já Vamos lá navegar agora, vai lá Eu quero ver se a gente vai ver alguém agora Vai, passa devagarzinho a primeira vez Ó, dois carrões ali embaixo Dá pra ver um pouquinho Ó, tem um carro verde Vai tirar na quadra Acho que tira Tira, muito tempo Ó, carro, sai o preto Aquele carro preto Segue ele, segue ele Você viu aquele carro preto da esquerda? Não vê, não vê Vai, 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 reto ali, ó Na esquerda, vai na esquerda Olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo lá? Na sua frente, na sua frente Não vê É o único Ah, tô vendo Ali, ó É, só, só vai devagar agora Hum, tá indo pra Groove, entendi Olha os carros dos caras Tá indo pra Groove Carro Golf cinza Carro Golf cinza Entendi, entendi Quer passar lá de novo? Vai lá, vai lá que eu não vi a favela ainda não Eu não vi ninguém lá, mano Os caras da Groove Tá bem movimentado, hein É porra nenhuma Essa favela aqui também, mano Porra, aí é osso, né Tem um carro preto lá, não Não, só tem um carro lá E... Um ou dois caras Ficando na bobeira Os caras devem estar pra armar, então Então Tem ninguém na favela aqui de baixo Tinha uns três ou quatro lá de cima Os caras vazaram já também Porque a gente passou E a gente viu o carro daqui Da favela dos caras de baixo Puxando direto pra Groove Lá Tá falando com os caras da Groove, mano Vambora, vambora Nós refiramos a nossa parte Vai lá, vai lá, vai lá Tá, calma aí Pera aí, pera aí Pera aí, é o seguinte Os carros que a gente viu Saindo da favela da VK Indo pra Groove Acabou de entrar no motoclube aqui, mano É o mesmo carro Tá paradinho no motoclube Será que é motoclube? Ficou olhando É, é, porra Eu tô vendo Então É motoclube? Você acha que é alemão? Então Aí agora Agora que é o problema Tava dentro da VK Foi pra Groove E agora tá aqui Pronto Vai ali, vai ali mais perto Vai lá mais perto Vai Vai, mula Vai mais perto Puxa o celular como, porra Eu tô dentro do L É, eu tava com o celular, pô Eu não consigo ver não com o celular Tenta fitar alguma coisa ali Dentro daquele motoclube Pra você passar ali perto Os caras tão bem paradinho ali É, os caras da coisa nossa De branco, de preto É os mesmos caras que estavam na favela Ah, esses caras Ah, os mesmos que estavam lá na favela É, acho que é do quartel Ah, eu acho que é os caras das armas, pô Que tá lá com eles Acho que eles vendem também pros caras lá de baixo Não te creio Então o cara vende pros dois então Essa burra Guys, então é isso aí Espero que você gostar do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho aí, mano Vídeo pequenininho E essa semana vai ficar mais ou menos aí Porque Tô meio cansado, mano Tô meio cansado aí Os vídeos vão ficar mais ou menos Eu vou tentar amanhã fazer uma invasãozinha Fazer alguma ação Tô ligado que a gente não fez nenhum até agora, mano Pode ir, porque esse cara tá querendo Esse cara tá roubando, tá ligado, né Esse coroa dá pra caralho Se a gente voltar ali Você acha que que vai dar Olha só Eu dou uma bala na casa Ele achou que a gente ia roubar isso Tá ligado, né O cara tá com o vídeo todo escuro, mano Ou talvez não Sei lá, mano Agora vou passar de novo A perda do motoclub Quero dar uma olhada Motoclubzinho aqui Esse é o local que a gente vai invadir Isso, tá ligado, né, guys Esse local aqui Vai ser invadido bonito ainda, véi O que a gente vai pegar aqui Eu não sei, mano Tem só a skyline, né Esse local aqui A gente vai ligar Que vai ser invadido Tô ligado Vai dar um jeito Acho que Depois de todas As análises O mais vantajoso É o motoclub, mano Vai dar de boa Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano Até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau.